Oi, tudo bem? Em continuação ao vídeo que eu fiz anterior do tour pela Alehop, vou mostrar as comprinhas que eu fiz. Não são muita coisa, mas comprei algumas coisinhas. Primeiro as agendas, não há ninguém como você, que não há ninguém como você, e essa outra, todas possíveis se não entenda. Custava 4 euros cada uma. Comprei esses porta cartão, que é para você guardar o cartão de crédito. Esse outro também, que é de Flamengo. Olha que bonita. E dentro tem meus cartões já. Cabe muita coisa. E essas aqui custam 3 euros. Outra xícara. Não deixe para amanhã os beijos que você pode dar hoje. E comprei também isso aqui, que é um anel para o celular. Aqui nas pães estão usando muito. Você pega, coloca no dedo, você cola ele na capinha do celular. Aí você coloca no dedo, para você não deixar o celular cair. Bem legal. E dentro do trem tem uma frase, Viva cada dia com ilusão. T-Rop também comprei. É um cofre eletrônico para colocar as moedas de 5 centavos, de 1 centavo, de 2 centavos, porque aqui eles te devolvem tudo. Quando você vai comprar um exemplo, que deu 2,99, ele te devolve 1 centavo. Então, você vai sempre guardando aí na carteira ou na bolsa e sempre com a bolsa cheia de moedas de 1 centavo. Eu acho que esse aqui eu tinha mostrado no vídeo anterior, mas também comprei na Alihop. Comprei para a Beatriz. É tão fofinho por dentro, tão macio, tão... E na Alihop ele custa 9 euros. É uma pera desenhada. Assim... Eres lapeira. Eu estou levando, acho que estou levando um montão dessas aqui para o Brasil. Esta é do Super Homem. Ela é elétrica. Não para. Essa é do Pedro Lucas. Eu comprei, como a gente vai comprar um escritório para a Beatriz agora, isso aqui eu comprei para ela colocar os lápis, as coisinhas dela. Eu comprei no Corte Inglês. Ele custava R$4,95, mas eu paguei R$1,99, eu acho que foi no Corte Inglês. E essa aqui é uma toalha de mesa também, que eu comprei para a minha mãe. Ela como gosta de flores. Falei, eu vou... E isso aqui eu paguei... Ela tem R$1,40 por R$1,80. E eu paguei R$4,98. E também, para a minha mãe, sempre que eu vou, levo algumas coisinhas para ela. Comprei esse... Esse relógio. Ela está até aqui com o preço. R$3,75. Agora eu tenho três coisinhas que são da Zara. Esse é um perfume que a minha mãe adora. E sempre que eu vou para o Brasil, eu levo para ela. Ele tem o cheirinho de fruta. E custa R$5,95. E esse é uma encomenda... Como eu mostrei o meu brinco da Zara do primeiro vídeo, foi do segundo vídeo que eu fiz. Aí minha ex-cunhada... Ai, eu quero um parecido com esse. Aí eu mostrei as fotos para ela e ela gostou desse. Esse, o preço dele é R$12,99. Ai, minha outra cunhada... Pediu esse. Esse ele é bem bonito, que ele tem aqui... Como o fluflu... Eu não quero tirar para não estragar. Como vai para o Brasil, então para não estragar. E esse aqui também custou... É da Zara. R$12,95. O outro também foi R$12,95. Por hoje é só. Acabou as minhas comprinhas. Semana que vem tem mais, porque eu tenho que comprar umas coisas para levar. Então eu mostro para vocês os preços... E quanto que eu paguei. E um beijo.